Música Atenção minha doutora Edina Guedes Enquanto isso a minha doutora não sei, eu vou lembrar que no próximo dia 23 Tem lá no Selmo Fest, nosso amigo Júnior, nossa amiga se organizando Mais um forrózão na boca, um gama 2 de forró, próximo dia 24, domingo Tem o palco de trevo Fazendo a cobertura com todas as vezes, MCS.com Nosso amigo Bruno Rochelle Vamos receber Fabiana com nossas palmas do agente Forte candidata ao título de Bahia do Mundo Com as palmas de Luana Forte candidata Ela que colocou aqui, Flamenguista Rocha Observação Vem com o seu apobreante Edinaldo Alves do Santos Representando o Cinto Jardim 16 anos 1,60m 47kg Segura, beleza Vem aí Rafaela Cabral Jaraújo Atenção de Rafaela Lua gente Quase, quase, quase Simona, a parça dela é toda sua Acompanhando ela Cícero João de Santos Seu Cícero de Rosa Dá boas palmas de Simona Ele é sua, rapaz Dá boas palmas do Comunidade de Chão de Jardim Olha o presente Toda a comunidade da Chão de Jardim Vem acompanhando esse menino Bonito Cheiroso Que já veio aqui perto de mim Pra mostrar que tá cheirando Charmoso Paquerador O problema que faz É ele sair da feia hoje Porque as mulheres já estão tudo disputando esse menino Com um abraço Para a beleza do seu primo Adriano Apresentando a Cidade de Areia Grupo EJC Grupo EJC É ali A gente Fabiana Vem aqui por meio Que a gente agora vai chamar A rainha do mundo Não chore Não chore Mas seu rei nada Caramba Eu vou te dar um abraço Eu vou te dar um abraço Obrigado.